Pessoal, vamos falar da Solana, que está agora na casa dos 172 dólares por unidade. O pessoal pediu bastante aqui, eu vou fazer uma análise, um vídeo específico da Solana. Vamos comentar se ela é um bom investimento nessa zona de preço. E no curto prazo, quais são os suportes, qual é a zona que você pode entrar se você está de olho aí, se você é um Solano, quer comprar Solana aí, está de olho, o que você pode fazer. Então, vamos passar aqui nesses pontos importantes. Não esqueça aí de deixar o likezinho, se você quiser mais análise das altcoins, como eu estou fazendo a Solana aqui, porque eu vou fazer uma análise da Solana específica, porque tem muita coisa para falar, então acho que vale a pena fazer um videozinho específico. Acho que está todo mundo de olho na Solana também aí, todo mundo otimista, está subindo muito de preço. Então, vamos lá. Lembrando que essa aqui não é uma análise fundamentalista no curto prazo. A análise minha fundamentalista da Solana de longo prazo é que isso aqui vai desaparecer, vai para zero. Essa é a minha análise. Eu acho, pessoal, que não adianta. Essas altcoins todas aí, em relação ao Bitcoin, elas vão cada vez mais perder valor ao longo do tempo. Mas essa Solana foi uma das altcoins que valorizou muito, olha só. Ela subiu muito em relação ao Bitcoin. Ela explodiu de preço aqui. Enquanto várias altcoins continuaram caindo, em relação ao Bitcoin, várias altcoins fizeram isso aqui. A Solana não, ela teve uma explosão, ela subiu muito de preço. Então, esse é o ponto importante. E por isso que eu acho que, se você está muito exposto em Solana nesse momento aí, dependendo do seu preço médio também, etc., você tem que, na minha opinião, reduzir um pouco a mão, porque acho que tem outras altcoins que você pode ficar de olho para investir. Eu vou analisar outras também nos próximos vídeos. Mas, de novo, no par BTC, a Solana está bastante chicada, tá? Então, no longo prazo, pessoal, eu acho que a Solana vai ser uma outra phantom da vida, vai ser uma outra coisa que está virando uma outra nave-mãe de shitcoins, mas ela está tentando resolver também o problema do Ethereum, né? O Ethereum, a gente sabe que tem taxas muito altas e a Solana tem essa questão de ser uma altcoin, uma rede, uma blockchain que tem taxas extremamente baratas e muito rápida, né? Só que a gente vê várias vezes problemas de travamentos na rede, a gente vê que é uma rede centralizada, que o mais importante, por isso que eu digo que o negócio ficou complicado, para rodar um nó da Solana é uma coisa muito complexa, você precisa de máquinas pesadas para rodar um nó de Solana, não é qualquer um que consegue fazer isso. Então, eu acho que é uma coisa muito centralizada, tá? E por isso, na minha opinião, não tem valor. Tudo que é centralizado, tudo que pode ser facilmente derrubado, na minha opinião, não tem valor nenhum. Você está muito exposto numa blockchain que o governo pode derrubar, que pode acontecer mil e um problemas, que é o caso da Solana, eu acho que é difícil. Então, você pode ver a Solana como um investimento, olhando curto e médio prazo, beleza, tá? Mas longo prazo, pessoal, tomem muito cuidado, porque no passado, de novo, falavam da Phantom, falavam de outras blockchains que tinham capacidade de transação, volume de transação muito alto, né? Taxa de transação por segundo, né? Muito altos, com taxas baratas, mas... Enfim, mas a Solana tem bastante equipe de desenvolvimento, tá? Tem muita gente desenvolvendo coisas na Solana, tá? Então, isso realmente pode ainda fazer ela crescer aí no curto e médio prazo, mas eu acho que para o longo prazo, pessoal, tome muito cuidado, tá? Eu acho que no longo prazo isso aqui não vai vencer, tá? Vamos lá, então. Vamos olhar aqui agora o que está acontecendo aqui com o preço, porque a Solana casa é 172 dólares aqui agora, nesse momento. Testando aqui, inclusive, pessoal, vamos puxar aqui o gráfico no ECT. A gente tem uma bandeirinha de alta aqui agora, que está querendo ser rompida. Também podemos ver isso aqui como um triângulo, né? Ambos são padrões aí de continuação, a gente está querendo fazer um rompimento aqui agora dessa região, tá? Então, é um ponto importante que, se esse rompimento continuar aqui, realmente a gente pode ver a Solana testando aqui acima, testando em termos de dólar, né? a máxima histórica aqui dela, que foi na casa aqui dos 250, 260 quase, né? Deixa eu ver aqui onde foi essa máxima. Máxima aqui foi 260 dólares por unidade, né? Então, a gente está próximo de testar isso aí. No par BTC, lembre-se que sempre olhar no par BTC, a gente está ainda afastado, né? No par BTC tem que subir aqui quanto ainda para chegar na máxima? A gente tem que subir 80% aqui. No par dólar, a gente tem que ainda, para subir 260, a gente teria que subir aqui mais ou menos, pessoal, subir ainda 50%, tá? Então, o par BTC está defasado. Ela perdeu ainda, né? Em relação ao par BTC, perdeu nessa relação, mas ela subiu muito nesse período todo. Então, realmente, quem comprou a Solana aí, né? Em maio de 2013, por aqui, pessoal, olha só o que ela valorizou aqui em relação ao BTC. É 1.400%. Então, acho que é isso que o pessoal fica muito buscando, né? A altcoin que valorizar tantos por cento, etc. Enfim, você pode encontrar isso, mas você querer que a Solana valorize mais 1.000% a partir daqui, eu acho um pouquinho complicado, tá? Inclusive, esse gráfico aqui, pessoal... Desculpa, não foi o que eu quis dizer, né? Em relação aqui, ó, em relação ao Bitcoin, né? Vamos olhar aqui, ó. Ela valorizou aqui 400% em relação ao Bitcoin, desculpa, tá? Em relação ao Bitcoin, ela valorizou 400%. Qual que é o perigo aqui da Solana em relação ao Bitcoin para BTC aqui, pessoal? É isso aqui, ó. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Que a Solana vai conseguir fazer esse rompimento, essas máximas aqui em termos de BTC, tá? Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Está esticado, por isso que eu falo. Cuidado, pessoal. Ficar exposto aqui, comprando... Trocando o Bitcoin por Solana nessa região aqui é perigoso, porque é só, a gente tem um possível formação de canal aqui nessa região, tá? Que poderia fazer a Solana testar ainda, né? Durante o possível próximo Bermat, testar regiões de fundo aqui, tá? Então esse é o primeiro ponto de perigo aqui, ó. A gente tem esse canal, né? Olha só como está perfeito esse canalzinho aqui, ó. Então a gente está numa região de resistência, aqui são os suportes. Então quem garante que a Solana vai fazer aqui um tentativo de rompimento e acaba voltando para esse rende aqui, a gente entra no Bermat, pode voltar a testar aqui embaixo, tá? Então tome cuidado, tá? Então essa região aqui eu acho que é bem perigosa. E... Então se você está muito exposto, avalia aí se você não está muito exposto para comprar. Tenta investir em altcoins que estejam em fundo de canal, fundo de região que tenham fundamentos interessantes que estejam em fundo, tá? Para você poder fazer investimento, tá? Aqui é o momento, na minha opinião, de você ficar de olho para realizar se você tem um preço médio bom na Solana aí, tá bom? Botar, fazer caixa, etc. Então olhando aqui no par dólar, vamos olhar no par dólar que a gente tem mais dados aqui de contratos, etc. Nas operações, vamos ver quais são as regiões importantes. Então eu acredito que a Solana pode ainda briliscar aqui, pessoal, testar a máxima aqui em dólar, tá? Acho que pode ser interessante. A questão toda, de novo aqui, a gente tem uma divergência aqui, ó. Uma divergência muito forte aqui, olhando o mensal, tá? No RSI aqui. Deixa eu apagar esses indicadores aqui que não estão ajudando muito. Então eu acho que, não sei, tem minhas dúvidas que ela vai muito longe aqui na Solana, tá bom? E como ela esticou muito também, eu acho que pode ser uma zona que o pessoal fica de olho para realizar lucro aí também, se você começar a testar próximo dessa máxima aí, tá? Então, de novo, a divergência pode formar, se a gente compê, fazer aqui um topo mais alto, né? Com o RSI fundo, o topo mais baixo, a gente pode acabar tendo essa divergência, tanto no mensal, deixa eu comentar o semanal também, o semanal também está um pouco parecido, né? Então, eu acho que é perigoso aqui, né? Olha só, aqui não chegou a fazer uma divergência. Aqui formou, olha que divergência que a gente teve por aqui, ó. Então a gente fez exatamente isso, olha só, pessoal, o que aconteceu aqui, ó. A gente acabou fazendo aqui na Solana, né? Um topo mais alto, né? Com o RSI fazendo um topo mais baixo, ó, e daí a Solana fez uma grande correção, né? Então, parece que tem algo parecido com o RSI, acontecer por aqui, né? E, mas eu acho que pode subir um pouco mais ainda, e ela está muito bullish olhando aqui o sentimento no curto prazo, né? A gente tem aqui a Solana, olha só, a gente está vendo o aumento de Open Interest muito grande, com queda no Long Short Trace, pessoal, postando em baixa, né? Com o aumento de Open Interest aqui nessa região. No curto prazo aqui, pessoal, eu ficaria de olho na região dos 160 dólares aqui por unidade, porque é uma zona que a gente tem, então, bons suportes, tá? E também temos zona de liquidez ali e Open Interest. Vou mostrar para vocês aqui agora sobre isso. Então, se você quiser comprar a Solana, quiser falar, eu quero fazer uma exposição à Solana, eu quero fazer um trade aqui nela, né? Eu acho que a zona dos 160 dólares seria uma zona interessante, porque a gente tem aqui, ó, essa zona do Open Interest que a gente tem, uma zona forte de Open Interest. Aqui no curto prazo temos a zona de 168, mas eu acho que está perigoso isso aqui, pessoal, tá? Está muito próximo, tá bom? Então, eu acho que aqui é uma zona que já temos suporte, mas o suporte maior, na minha opinião, seria essa zona aqui dos 160, tá? E também temos liquidez aqui nessa região, também próximo aqui dos 160 aqui, tá bom? Olhando aqui de três meses, vamos olhar aqui de um mês, se for comentar a situação. Então, eu acho que a região dos 160 por ali é uma zona interessante para ficar de olho. Se você quiser fazer uma exposição, tem onde ponto para estopar. Então, tem uma zona de liquidez aqui, ó, nessa região dos 160, temos também o suporte do Open Interest e os topinhos anteriores. Então, para mim aqui, uma entrada na Solana seria essa região dos 160 dólares ali por unidade, tá? Dando esse suporte aqui, esse suporte de 157 aqui segurando, ó. Então, poderia você botar no stop, por exemplo, na região dos 154, tem que calcular ali, tá? Então, você tem que fazer um cálculo sempre da questão da alavancagem, da mão que você está entrando. Então, eu acho que uma zona que você poderia tentar entrar seria por aqui, tá? Vamos tentar baixar um pouco mais aqui, olhar os sete dias, para ver se faz sentido. Então, o mercado, se der essa chance ali no 160, pode ser uma boa entrada, né? Olha aqui essa liquidez que a gente tem na Solana, exatamente aqui, pessoal. Uma liquidez forte aqui na Solana, por aqui, tá? Poderia buscar essa liquidez, segurar os suportes do Open Interest e daí buscar fazer uma nova máxima aí, né? Buscar uma alta. É a região que eu ficaria bastante de olho aqui com esse suporte do Open Interest que poderia dar condições. Vamos olhar também esse indicador aqui do Coelize, ó. Olha só o suporte que a gente tem por aqui, ó. Então, o 160, a gente tem uma zona de liquidez aqui interessante com suporte do Open Interest. Então, para mim, aqui é a melhor entrada para você fazer a Solana para você continuar essa alta aqui, ver se ela consegue buscar máximas históricas, tá bom? Então, no curto prazo, eu acho que o stop é abaixo do 157, 152, ali por ali, tá? Uma zona interessante. Inclusive, a gente está vendo ordens aqui também, ó. Solana por aqui. Vamos puxar aqui o nosso trading light. E temos bastante ordens aqui por aqui, ó, tá, pessoal? Nessa região aqui do 156. Então, aqui é uma zona de suporte forte. Eu acho que essa zona aqui do 165 pode não segurar, tá bom? Então, talvez aí, se você começar a perder esse aqui, se você está muito exposto, vale a pena estopar parte das posições por aqui. Você gerencia aí para não ficar muito exposto. Caso, bicho, casa, Solana, perca isso aqui. E aqui pode ser a melhor zona para entrar na Solana, tá bom? Então, pessoal, basicamente isso, tá? Meus comentários aí, meus pitacos em relação à Solana para vocês. Se você gostou desse vídeo, se você quiser mais análises de altcoins como essa para eu fazer para vocês aí, as mais pedidas eu vou fazer sempre, tá? As mais pedidas aí, vou... Tem uma lista de altcoins gigante, algumas eu vou analisar junto, mas esse vídeo eu quis fazer especificamente a Solana para vocês, porque eu acho que a gente tem muita pergunta no Instagram lá da Solana para mim. Então, eu quis fazer um vídeo dedicado. Se você quiser, também vá lá no Instagram e me pergunta, faça pergunta que eu vou responder algumas para vocês aí durante o dia hoje também e espero fazer mais análises de altcoins hoje aí. Então, é isso, pessoal. Boa sorte nos trades. Não esqueça de deixar o likezinho embaixo do vídeo, que é muito importante. Vá no Instagram e segue lá, faça pergunta. E a gente, então, se vê na próxima. Um abraço. O ponto é que se você tem o associação superior, é que vai para todos. E a gente, então, se vê na próxima.